Anny mora no Jardim Curitiba 4 há quase 25 anos. Ela conta que a região sempre enfrentou problemas com a limpeza, mas diz que a situação piora quando chega essa época do ano. Há mais de 10 dias que não passa para fazer a coleta, então a gente teve que acumular o lixo nos cantos, dos muros. Dona Maria Leixo também mora há muitos anos na região e diz que esse descaso com a coleta do lixo não aconteceu pela primeira vez. É bem complicado aqui para nós, bem complicado. A gente arruma o lixo tudo direitinho, outro dia está aquela bagunça, cachorro mexe, alguma coisa que a gente não pode deixar dentro de casa, porque é lógico que não pode. A novela do lixo continua. Aqui no Jardim Curitiba 4, a população reclama das lixeiras cheias e do mau cheiro que toma conta do setor. E quem tem criança sofre dobrado. A gente liga para o pessoal da prefeitura, eles falam que vão mandar, vão mandar e nunca manda. caminhão para fazer a coleta. Cansada da situação, Dona Maria pede providências. Ô Comurgo, ajuda a gente aqui, por gentileza de vocês, mais uma vez eu peço.